O fracasso, pessoal, depende de cada um. É diferente para cada um. O sucesso também. Então, para algumas pessoas, o sucesso pode ser alcançar um projeto específico, pode ser ficar rico, pode ser virar um pai, pode ser ter o sucesso pessoal, financeiro, profissional, amoroso. Então, o que é sucesso para cada um não é igual para todos. Quando eu falo de sucesso, não estou falando de celebridade, não. Estou falando de conquista, de sucesso, para que você conquiste os seus objetivos. E cada um tem os seus objetivos. No navio, por exemplo, as pessoas geralmente entram com esses objetivos. Ou fazer dinheiro para realizar algum projeto com esse dinheiro, um intercâmbio, abrir uma empresa e tal. Ou construir uma carreira internacional. Ou conhecer outros países, porque não tem condição financeira de viajar, por exemplo. De conhecer outros países, sonha em conhecer outros lugares, outros países. E acredito que os cruzeiros podem ajudar com isso. Tem pessoas que simplesmente querem sair da sua realidade. Tem pessoas que simplesmente querem um trabalho novo, uma vida nova. Por alguma razão, não querem mais ficar na sociedade, no seu país. E querem começar uma vida nova, descobrir o mundo e tudo mais. Então, cada um tem os seus objetivos. E quando você conquista esse objetivo, é o que a gente chama de sucesso. É o que você considera um sucesso para você. Seja um sucesso financeiro, um sucesso profissional. Cada um tem o seu sucesso. Eu só queria esclarecer isso, porque para ninguém pensar que... Para a gente não colocar dentro de uma caixinha. Que o que é sucesso para mim, por exemplo, foi ter construído a minha carreira. Foi um dos sucessos que eu conquistei no navio. Mas nem todo mundo quer construir uma carreira. E está tudo bem. Tem pessoas que querem ficar uns dois, três anos a bordo. Juntar uma grana boa para, sei lá, abrir uma empresa, comprar um apartamento. Ou se mudar para outro país. E está tudo bem. Cada um tem os seus objetivos. E está tudo bem.